é pessoal tô aqui no bairro da Zanilma na pedra vermelha eu tô aqui cheguei vou bater um papo com o amigo aqui ele vai mostrar umas coisas, umas frutas que ele faz e eu tô chegando aqui na casa dele, aqui é a entrada da casa dele é um lugar muito legal aqui, muito fresco, muito mato então é um lugar muito, é um lugar de sossego mesmo então vou chegar ali, vou conventar ele, tem o carrinho dele aqui aqui é a casa dele Opa! Opa! Bom dia! Tá sossegado, tá dando descanso aí? Tô dando descanso! Bom dia! Tudo certinho? Jóia! Olá, o nome do senhor? Meu nome é Claudio Claudio? Claudio Gama Isso! Dá pra poder mostrar as coisas que o senhor tem aí as flores, as coisas que o senhor faz aí de bonito aí? Pode! Pode! Então de início é a rede do senhor, o senhor descansar na hora vaga né? É! Aí perto da rede do senhor, o senhor já tem uma flor que já vai dar mais sossego pro senhor ainda bonita né? Bonita né? A flor bonita, branquinha Bonita as flores né? E... Estou descendo da flor agora É! Estão... Estão as coisinhas ali, já tá bonita Aqui na entrada do lado de cá tem umas flores também, o senhor gosta bastante de flor né? Acho que é lágrima de Cristo que chama, se eu não me engano É? Lágrima de Cristo Eu não conheço muito bem a flor não, aí o senhor... O senhor que vem falando o nome dela pra nós? Esse aqui eu sei né? Acho que é lágrima de Cristo Esse aqui é uma goiabeira né? É goiaba É goiaba É Ali em cima também tem uma ali é... Que ele disse que é fogo de viúva Fogo de viúva? Fala que é fogo de viúva, não sei se é É, eu vou mostrar as coisas se eu tenho bastante as coisas boas que tá pra nós aqui né? Aqui em cima tem o geralzinho aqui, é efeito de natal né? É efeito de natal E vai ficar pra sempre aí porque daqui a um dia tem natal também né? É, achei Não é que nós não tiramos ainda, a unidade ainda funciona É A gente liga a noite pra ficar clarinho né? É Aqui pessoal, aqui tem a flor dela O lugar... Essa daqui chama Liri da Paz Liri da Paz Liri da Paz? Liri da Paz Liri da Paz Liri da Paz E essa outra aqui? Ah essa daí eu não sei o nome dela, essa daí é a coi mais linda só que tá caindo das flores dela Ah é Uma flor roxa bonita Ela fica verdinha também né? Fica Nossa ela fica bonita caramba eu tenho a foto dela É E essa outra o que? Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode é É Essa planta é pra proteção, sabe? Ah É É Fortíssima essa flor aqui É Então pessoal É Isso eu já põe logo na porta pra ajudar né? É Aí pessoal É que é o trabalho que eu faço, a Diga, que eu já nata Aí pessoal, isso aí é o trabalho que ele faz aí ó, você vê aí Ele tá mostrando ali ó, ele tá mostrando ali ó, tem bastante as coisas, par de pintura, tudo é ele que faz aqui ó É É E essa outra aqui, por que chama essa outra aqui? É É Samambaia Samambaia É É De Mersa, mamãe de Beto Ah É Eu gosto aqui Aí pessoal, tem outro quadro aqui Um quadro aqui ó Um gatinho aqui né? O gatão É Gatão mesmo É Né pessoal, tudo aqui, tudo aqui ó Eita, tem uma praca que tem um sabiá Recanto sabiá Recanto sabiá Recanto sabiá aqui ó Eu vou mostrar aqui até na beira do corgo que tem flor aqui ó Ali é o corgo Que pega aqui ó Olha que bonito que é a planta branca, ela chama Bastão de São José Bastão de São José Bastão de São José É É É um perfume Mas um perfume delicioso né? É Eita pessoal Aqui tem o riozinho que desce Tem o lugar de descansar aqui, tem uma florzinha ali Os dois bariquinhos aqui, deles bater papo Tem a flor Esse aqui é você que faz também? Não, esse não Esse é o DMI Ah Esse é o DMI Então fica a pausa o que? É Maritax 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 É pessoal também, aqui a casa dele é rodeado de florzinha É Tudo florzinha Aqui tem os Você tem o seu pai também? Eu que faço também É Tudo é o que faz Tudo é arte dele Só que acho que não parece né? Porque tá escuro né? É Mas depois eu acho que parece Eita pessoal, vou mostrar a casa, que é uma casa florida É O cara gosta de flor né? É Acho que ele vai ficar descansado, tem com bambu É pessoal, aqui é fora da casa, é um lugar que é feito a tomar o ar, então ele descansa aqui Ali tem o sombrio ali Aqui é o outro quadro ali ó Esse é o senhor que fez? É Ele é o que fez também É Tu dá esse ele que fez, ele A sabedoria dele Chega mais perto Aqui Então procura essa sabedoria dele Veio o que está fazendo E essa 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 É É Então pessoal, vou mostrar uma coisa de um tempo antigo também que ele gosta Esse quadro aqui Esse quadro aqui Esse quadro que fez tudo ele que faz Olha Entalhado Olha o que você vê Entalhado na madeira Entalhado na madeira Entalhado na madeira Tudo legal pra caramba Aqui Aqui tem outra flor aqui Você não sabe o nome dela? Você não sabe o nome dela? Esse não sei o nome dela Aqui Aqui o relógio ali tem mais ou menos quantos anos? Ah esse é antigo Ah esse é antigo viu Esse eu ganhei Nossa é muito antigo O relógio aí dentro é o oceano né? Ah por aí É bem antigo viu Aí pessoal Eu estou mostrando uma casa aqui que ele dentro de casa tem as coisas tudo da hora Mas ele roda a casa dele e gosta bastante de as coisas antigas É só pra mostrar mesmo o tempo antigo né? É Isso aqui é Antigamente eu usava isso pra serrar a madeira É Ele segurava aqui assim Ele segurava lá e É pessoal Esse aqui é um serrador né? É um serrador de madeira É um mingo de serrador Só que tem maior então vai pequeno É Esse aqui é o circuito também? Não esse não Esse aqui tem tudo isso Agora eu vou mostrar pra cá Essa é a samambaia Essa é a samambaia Esse aqui é o senhor que fez? Esse é o meu irmão que faz É meu Tudo é arte dele também Eu que faz as coisas que tem Por exemplo Ele foi feito de giz de cera De giz de cera? De giz de cera Ah Aí o senhor já falou no nome aí Porque eu sou ruim por falar as coisas É Eu mesmo eu não falo certo Diz de cera Diz de cera Diz de cera Coisa bonita pra caramba Fica até meio vidrado no vídeo Esse aqui também é? Esse aqui também é? Pintura Ele é É É pintura ananquim Ananquim? Isso Ananquim e depois coloriu Tem um balanço aqui Vem quando ele dá uma balançada Você não quer dar uma balança? Você não balança né? Não 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 é Não Não Tá Quê que ele adianta lá atrás. Aqui tem outro, esse aqui é madeira de carne também, né? Ah, não, tá ali dentro. Esse aqui é madeira de carne? É, de carne também, esse é de carne também. E esse aqui embaixo, o que que é aquele? Esse daí é, é, a paianadeira, né? Ah, paianadeira de madeira? De marceneiro, é, de madeira. Marceneiro do sapo, né? Aí, pessoal, tem um negócio mais do tempo antigo, e esse aqui é uma coisa antiga mesmo, porque já tem uns 100 anos isso aqui, isso aqui, minha avó e minha mãe sempre usavam isso aqui, e tem o olho da uso, né? Tem o olho da uso. O arinha branca, Gamar, da mesa lá, ó. O que? O arinha branca da mesa, ó, que você falou colinha branca. Aqui, ó. O arinha branca da mesa. E aí, pessoal, quer fazer? Aqui tem um lampião aqui. Então, quando ela resolve fazer uma comida diferente, que esse é o fogãozinho aqui, ó. É uma chapa de ferro. Então, ele, o dia que ele quer, aquele que ele vai usar o gás, ele faz aqui, ó. Lênia que tem bastante. Então, ele cozinha aqui, o fogãozinho de leite, ó. E aqui... Aí, o que que é a... Aquela é de açúcar, né? É. Espeto, né? Espeto de açúcar. Espeto de açúcar. Aí, pessoal, tem todas as coisas que é antigo aqui, ó. Até é... Tipo uma frecha aqui, ó. Aqui tem umas colheres. Tipo antigo. E aqui tem um fogão aqui. Fogãozinho moderno aqui. O que é que chama esse fogão aí? É fogão de duas bocas, né? Ah, fogão de duas bocas. Aí, nós estamos lixando ele pra pintar aí. Vai dar uma ajeitada aí. Tá fazendo um nó certinho? É, né? Tá dando ajeitado aí pra usar pra fora aqui. Então, você tá... De fogão já tá sobrando. Tá sobrando. Aí, lá dentro de casa, dois pra fora de casa. É, velho. Isso aí, né? É, aqui é o fundo da casa. Aqui é um lugar muito dejeitado. Por lá de lá também, né? É seu pra lá? Não, por lá de lá é outra pessoa. Ah, lá é outra pessoa. Bateu uma árvore bonita lá, ó. Aqui, pessoal. Lugar tudo bonito aqui. Dá pra fazer outra casa aqui, né? Não, aqui nós vamos fazer a... Onde vai ser feita a cozinha. Sabe? Na área de churrasco. Ah. Fazer churrasco ali. Lá já foi feito a coisa. Fazer o banheiro. E... Nós vamos fazer a churrasco. Fazer o pão ali. Fazer uma churrasqueira. Aqui quentinho lá. E pra almoçar lá dentro? Só falta o dinheiro. E pra almoçar lá dentro, né? Tá, mas tá tudo bagunçado. Ah, tá? Tá, tá bom. Tudo bagunçado. Eu gosto de mostrar. É cara de pau a pique mesmo. Aqui é... Almoçar só com o senhor, tá bom? Isso, só com o senhor. Então, pode entrar aí. Aqui é a cozinha dele. Ele agora ele e o irmão senhor, né? É, meu irmão. Aqui tá... A mesa dele. Acabou de tomar café agora. E aí, pessoal. Ali é o livro de voz. O que é aquele livro ali? É o livro que é. Ou isso que é. Ali que tá, ó. O livro de... Ali eu fiz também, ó. Santa Ceia. É, Santa Ceia. É, Santa Ceia. É, Santa Ceia. Bem entalhado na madeira. Ficou bonito, ó. E aí. Ali tem outro, mas que fez? Também. Que lá é manga, né? Manga. Então tem bastante as coisas bonitas aqui do nosso caso. aqui, aqui é o fundo da casa dele, olha aí pessoal, aqui é a cozinha, o geladeiro, o armário dele, todos os joelhos E aí, aqui é o seu três? Não, esse aí não, esse aqui não, aí pessoal, tem uns quadros, também uns quadros aqui bem velhos, antigos, bem antigos Um quadro saindo acima, muito antigo, cala bonita, é os vitrais, é, pra falar isso aqui é arte o que ele faz aqui ó, tudo bem legal pra caramba É vitrais, vitrais? É bonito pra caramba Olha aqui nesse vídeo Gostar aqui, esquadra? Aqui ó Aqui não tem nada, não tá acendendo essa nada, 55 reais, mas cara Aí tem outro quadro bonito aqui, três cavalos bonito, aí ó Aqui ó, esses quadros aqui Ouro preto Ouro preto Ouro preto Ouro preto Tem mais quadro que ainda Tem Tem Aqui tem um telefone aqui, os telefones devem ter uns 100 anos também, né? Tem muito mais, eles tem mais de 100 anos Telefone que tem mais de 100 anos aqui ó Ele é inglês É inglês? É inglês, é É legal pra caramba aqui ó E aquele que vem em cima, o que que é aquilo lá? Aquilo lá é, eu ganhei, eu aposentei no Imbé, quando eu aposentei eu ganhei de presente, sabe? É tipo a tesoura? Não, não é, é, aquilo lá é, 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 dois, dois, é tipo dois punhal, mas não é Ah É dois sabres, dois sabres, dois sabres, de sabres que usavam nas armas Sim Então eles fazem essa decoração pra eles pendurarem Ficou legal por causa Aí pessoal, aqui tem outro quadro aqui ó Gostante, isso foi bonito aqui E aí pessoal, aqui tem mais um... Vê que chão de passarinho aqui? Tucano Tem um Tucano Aqui fica vigiando a televisão dele aqui ó Tá assistindo a televisão Ele põe pra assistir a televisão, você põe a tele É Tá lá, cachoeira Ô, tá uma cachoeira boa também aqui ó, beleza Meu Deus E a lei tem uma chave ali, o caboclo começa a falar muito, aqui além de trancar a boca do caboclo O caboclo fala bastante Se eu quiser sair na frente, se eu quiser sair na frente da lá Vou filmar esse livro senhor, que livro que é do que? Oi? Esse livro aqui? Dessa da bíblia né Acho que é a bíblia? É a bíblia, a bíblia sagrada A bíblia sagrada Acho que é a bíblia dele Fica perto aqui pra lida É É Mostra que ele tá desarrumado Ah, tá Queria sentar um pouquinho ali pra ter um papo ali na cadeira? Não Posso sentar aqui? Pode O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Tejubá mesmo Tejubá? Tejubá, é E seu pai foi em Tejubá também? Meu pai também em Tejubá, na família de Tejubá Ah E seu pai trabalha no que? Meu pai aposentou da Imbel, meu pai era mercenista Ah E eu também aposentei da Imbel, trabalhei quarenta anos lá Quarenta anos na Imbel? Quarenta anos Aposentei em 2005 Aí eu comprei essa chacrinha Ah Pra poder passar o resto da vida, né? Quem tá velho já Mas aí, seu trabalhou quarenta anos e a parte do seu trabalho, você fazia o quê? Eu era assistente administrativo Eu era secretário de gerência Ah Eu também quarenta anos lá Quarenta anos, não é quarenta dias não Quarenta anos Quarenta anos E tem moleque lá Tem molequinho, né? Tô Entrei como aprendiz de ofício Sabe? Ah Tinha... Tinha trânsis anos Aí dos três aos dezessete eu trabalhei como aprendiz Dezessete Até os cinquenta e cinco eu trabalhei como... Mas aí, seu... Lá na Imbel, você vai... Da cinco... Da sete a cinco Da sete a cinco Da sete a cinco Almo... Almoço tinha lá Almoço Almoço tinha Almoçava lá e aí... Na tarde eu ia embora Entrava... Entrava aí sete e saia cinco E... A Imbel pagava... Bom, dá um pra seguir trabalhar ou eu ia de... De carro? Não, eu ia de ônibus De ônibus? De ônibus, é Dava passo? Não Porque temos que... Porque temos que... Porque temos que não tinha passo Não tinha passo, é Pagava do bolso mesmo Depois começou a pagar por mês, né? Ah A gente pagava por mês E no final era como é hoje normal, né? É Aí dava passo E no final a gente já ganhava passo pra ir voltar, né? É... Então, o senhor... Passou pela... Metade... Quase a vida inteira em Imbel Você tá com sessenta e nove anos? Sessenta e nove Então o senhor trabalha em Imbel, o senhor... Agora já faz cinco anos que o senhor aposentou, mãe? Não, eu aposentei em 2005 Foi em 2005? Em 2005 Faz dezessete anos Dezessete anos, já? Se aposentou? Dezessete anos Dezessete anos Dezessete anos? É... Então já aproveitou bem a vida, hein? Já aproveitou bem a aposentadoria? Já, tá graças a Deus até agora, né? Então é firme, né? Graças a Deus Porque... Igual eu mesmo, eu aposentei Aposentei já de idade, né? Não... Aproveitou muito não É, não aproveitou nada, né? Agora, igual você aposentou aí... Dezessete anos... Dezessete anos... Dezessete anos é quando aproveita? Não, você tem a meia idade, né? Você tem a meia idade, né? E eu tenho sessenta e nove anos também Aí... Você já aproveitou dezessete anos E eu tô começando a aproveitar agora Você vê? A diferença É porque... Você começou a trabalhar novo E eu trabalhava em minha conta Eu sempre trabalhei em minha conta na roça Então eu não pagava... Aí eu aposentei pela idade Aí eu aposentei pela idade Aí eu levei tipo por isso Mas a vida é se mesmo Então nós já fizemos um vídeo aqui Mostramos tudo bonito até aqui As artes que você... É artes? É artes que você faz Tudo bonito E... Sempre você tá fazendo? Sempre faço Ah Na hora que eu tenho um tempo disponível Eu sei da planchete Vou pintar Uma casa, assim, cheia de flor Assim, parece que até refresca mais a casa Nossa, é uma delícia Esse negócio aqui é fresquinho É gostoso É Nossa, é uma delícia Uma paz É Aí você vê a chegada da casa Da porta da sala Você vê essa flor assim Tem uma planta ali Que diz que... Como é que falou naquela hora? É... Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode É uma planta que... Ela protege, né? A casa da gente... Protegida De mal-olhado Essas coisas É Se bem que eu não acredito nessas coisas não Mas diz que é bom, né? É... Se existe mal-olhado Sem gente ruim, né? Gente ruim É... Porque tem jeito tipo, né? É... Existe jeito tipo de tipo, né? A gente vê coisas que a gente nunca imaginava que ia haver, né? É... Mas então aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque... Pra não tomar muito tempo seu Porque as coisas bonitas que você teve Já valeu muito pra nós esse vídeo Eu acho que... Eu vou esperar que muita gente vai curtir e vai gostar Porque... Essas coisas assim é coisa que... Muita gente gosta, né? É... Roça... Tem muita gente que gosta Eu amo roça É... Meu sonho sempre foi morar na roça É... Sempre foi morar Então eu sei que... Eu vou despedir você aí... Tá... Então eu vou agradecer a vocês Uma boa tarde pra você aí... O senhor também... E... Fica com Deus aí... Vai só aí... Tchau... Obrigado.